Olá, estamos juntos mais uma vez no Jornal NB News, lembrando que todos os dias estaremos juntos neste mesmo horário por aqui, hein? Participe do nosso chat ao vivo e comente de que lugar do Brasil ou do mundo você nos assiste. Vamos aos nossos destaques. Moraes pede extradição de exilados na Argentina. Trump diz que quem abandonar dólar será punido. Lula se reúne com banqueiros. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu para que 63 pessoas envolvidas no 8 de janeiro que estão exiladas na Argentina sejam extraditadas. O pedido partiu da Polícia Federal e foi aceito por Moraes, que notificou o Ministério da Justiça. Assim que o documento chegar ao Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores deve começar as negociações com o país vizinho para extradição dos brasileiros. O ministro também enviou pedido ao Ministério da Justiça solicitando a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, que está exilado na Espanha. Eustáquio é um dos alvos do inquérito das milícias digitais sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O pedido de prisão contra o jornalista foi feito em dezembro de 2022. A Espanha possui um acordo de extradição com o Brasil desde 1988. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, avisou na terça-feira que não compareceria à audiência da Comissão de Agricultura, Pecuária, e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. A ministra foi convocada para prestar esclarecimento sobre incêndios recordes que têm assolado o país em diversas regiões, inclusive com impactos na agropecuária. Parlamentares lamentaram a tentativa de fuga de Marina e viram a atitude da ministra de Lula como um desrespeito ao parlamento. Após pressão de deputados, a ministra compareceu à audiência. Durante sua fala, Marina culpou criminosos incendiários, mudanças climáticas e até arroto do gado. Como nós estamos sendo afetados dramaticamente por essa combinação de alta temperatura com baixa umidade, em algumas situações, ventos que chegam a 70 quilômetros por hora, uma matéria orgânica completamente desidratada a ponto de combustão, faz com que a gente tenha o agravamento da situação. Até bem pouco tempo, agora nós já começamos a ter alguma identificação, muito recentemente, acho que na última semana, no máximo nas últimas duas semanas, de alguma precipitação de raio, mas no caso do Pantanal, todos os incêndios da série histórica, que vocês, aliás, da série histórica não, das semanas e dos meses que antecederam a esse período em que começa a haver incidência de alguns raios, foi por ação humana. Pessoas que atearam fogo de forma voluntária ou involuntária. Pessoas que agiram de forma culposa ou dolosa. Pessoas que foram vítimas porque seja doloso ou culposo, quando você não fez nenhum tipo de ação para levar a sua propriedade a pegar fogo, nesse caso você é apenas, infelizmente, a vítima. E é com esse olhar que evita a emissão de CO2. Emissão de CO2 é o que leva ao aumento da temperatura da terra, que vem de carvão, de petróleo, de gás e de desmatamento também do arroto do gado, aí no caso o metano. Isso é um agravante em relação ao problema da mudança do clima. Dito isso, é fundamental verificarmos que uma das coisas muito importantes a ter sido feita era que nós tivéssemos, em 1992, quando se estabeleceu que o que está acontecendo agora poderia acontecer, na quantidade e intensidade adequadas, mas como foram de muitos, enfim, minimizadas, por outros até negadas. De sorte que nós chegamos em 2024, tendo acontecido algo que a ciência achava que ia acontecer somente em 2028, que era uma elevação, um aumento da temperatura da terra em 1,5 graus Celsius de temperatura da média da terra em 2028. Isso aconteceu em 2023. Há uma sugestão. Espera-se que isso possa ter uma mudança, mas, ao que indica, é possível que não vai mais haver, digamos assim, um processo de regredir a isso que nós já alcançamos. Se isso acontecer, é possível que o que era normal não exista mais. Há, em um tempo, chuvas torrenciais em outros momentos. A gente tem também, em função do aumento da temperatura dos oceanos, há incidências de furacões, de tornados, que aconteceram como aconteceu nos Estados Unidos. O deputado Marcel Van Raten relembrou recordes anteriores de queimadas envolvendo Marina Silva, inclusive em outros governos de Lula. Bom, eu vou deixar, então... Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu gostaria aqui de saudar a ministra Marina Silva e todos os demais colegas presentes. Agradecer a presença dela aqui, porque é importante que nós tenhamos essa oportunidade, realmente, de debater o Brasil e o meio ambiente. Agora, vamos falar de ciência mesmo. Vou mostrar um gráfico aqui. que ficou, pelo menos desde que eu cheguei, que eu não peguei o início da apresentação da ministra, mas praticamente o tempo todo, mostrando o recorde de tempo seco de estiagem no Brasil nos últimos 75 anos. Agora, se nós vamos falar de ciência, acho que é importante nós fazermos o dado do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ministro, que trouxe que em 2024, não estou falando das queimadas agora, a senhora falou dia e hora, mas não falou, aliás, hora, mas não falou o dia, a que se referia às queimadas de São Paulo. Foi depois, setembro. De 1º de janeiro a 2º de maio deste ano, o Ministério do Meio, ou melhor, o INPE calculou 17.551 focos de queimadas detectados. Foi o recorde. Ou seja, até maio deste ano, a senhora, como ministro do Meio Ambiente, era recordista nacional em número de focos de incêndio. recorde histórico. Então, esses dados aqui, são ciência, mostram apenas que as queimadas que vieram depois, certamente só vão aumentar o número até o final do ano e o governo vai bater dentro do mesmo ano o seu próprio recorde. Agora, ministra Marina, o que talvez precise ficar mais claro ainda é que esse recorde superou outro recorde anterior. Esse recorde de 17.551 focos de queimada entre 1º de janeiro e 2º de maio deste ano superou o recorde anterior entre 1º de janeiro e 2º de maio de 2003, quando a senhora também era ministra. Então, o recorde anterior já era seu. A senhora está batendo agora, nesses meses, o seu recorde deste ano. E o recorde anterior ficou em 2º lugar. O 3º lugar, deputado Evair, estava com a ministra, ex-ministra Dilma, Isabela Teixeira. 16.310 focos de incêndio em 2016. Esse era o 3º. E o 4º lugar, 2005, também do Lula, com mais de 15 mil focos de incêndio, também Marina Silva ministra. Então, eu fico até me perguntando, primeiro, ministra, porque a senhora criticou muito o governo Bolsonaro, muito o meio ambiente do ministério anterior, eu fico imaginando o que a senhora diria sobre si mesmo, se a senhora fosse ministra do governo Bolsonaro. dados os números, é ciência. O que a senhora diria sobre si mesmo? Ou então, eu me pergunto o que o Lula pensou quando convidou a senhora para assumir o Ministério do Meio Ambiente, sabendo que a senhora já era a recordista anterior no governo dele. Ele decidiu premiar a pessoa que entregou os recordes dos três maiores números de focos de incêndio. desde a série histórica que aqui tenho. Acho que é importante, pelo bem da ciência, dizer exatamente de onde começa. De 1999, dos três maiores, dois foram seus. E os três foram do PT. Os três foram do governo do amor. O amor pela destruição do meio ambiente. porque o que nós precisamos lembrar é que o legado do PT de 16 anos no poder, meio ambiente é algo que se pense em longo prazo, é o que gera, inclusive, aquilo que nós estamos enfrentando, no meu estado, Rio Grande do Sul, que é a catástrofe climática maior que nós já vimos e uma inoperância do governo para nos ajudar. Não dá para ficar dizendo eu concordo com aqueles que dizem tem que cuidar porque meio ambiente é uma coisa só de ano a ano. É verdade. Agora, o artigo 21 da Constituição Federal diz o seu inciso 18 que é função, compete a união, é função do governo federal planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. O que foi feito durante todo aquele período? A senhora foi ministra naquele primeiro governo do Lula. Depois, todo o período que se seguiu, 16 anos do PT e nós hoje no Rio Grande do Sul sem o solo, inclusive mais com os nutrientes necessários para que os nossos produtores que aqui estão presentes possam voltar a produzir. Eu queria saber, aliás, o que o meio ambiente está fazendo para resolver esse problema do solo perdido e degradado pelos eventos climáticos. Porque os nossos produtores que estão aqui não estão vendo nada. Nada. Não estão podendo mais produzir e isso é questão de meio ambiente. O que o meio ambiente está fazendo, ao não ser talvez até atrapalhar para que aconteça o desessoreamento e as dragagens dos rios no Rio Grande do Sul, que não transbordam à toa, apesar do enorme volume de água que caiu no Rio Grande do Sul. Nós precisamos lembrar, sim, que foi um efeito climático. É uma chuva como não se via no Rio Grande do Sul na história. A última instância tinha sido nos anos 40. A gente sabe tudo isso. Vamos respeitar a ciência, mas vamos respeitar os fatos também. Eu queria saber, por isso, qual é a preocupação do Ministério com essa catástrofe do Rio Grande do Sul. Quais são as ações mesmo para mitigar essas consequências dos atuais eventos climáticos imediatamente. Por que ficar aqui de, puxa vida, por que aumentamos isso, o governo anterior, aquilo, isso não nos serve. Nós precisamos de soluções. senão o que acaba aparecendo são os memes, como os que são feitos a respeito da senhora, da Marina Cinzas, por exemplo, por causa desses recordes que estão acontecendo de queimada nas florestas brasileiras. Nós precisamos de solução, nem de piada, nem de ficar só botando a culpa nos outros. Isso não resolve, ministro. Não resolve. E da mesma forma, eu me pergunto, nós temos aqui recordes do governo federal, é só olhar as matérias que saem na imprensa, tem aqui uma lista de matérias, é só botar no Google viagens governo Lula. E já sai. Governo Lula tem maior gasto com diárias, dá quase duas voltas ao mundo, gastou 65 milhões e 62 dias. Lula bate o próprio recorde em viagens internacionais. E a preocupação no Ministério do Meio Ambiente é expressada ao presidente Lula, por exemplo, com os efeitos da queima, do combustível fóssil, dos aviões, e assim por diante, que é colocada sempre sobre iniciativa privada, sobre todos os demais. Existe orientação no Ministério do Meio Ambiente contra essa farra, não só do dinheiro público, mas de agressão ao meio ambiente que o governo faz com esse número absurdo que nós estamos vendo hoje de viagens. Então, fico aqui as minhas respeitosas perguntas, ministra Marina Silva, com a intenção de que o Brasil saia desse marasmo, mas com o PT, nós sabemos que a solução, infelizmente, não vem. Gostaria de ouvir algo diferente da senhora, mas pelo histórico do PT, pelos recordes, os quatro piores anos de queimas no Brasil, os quatro foram no PT, infelizmente, nós não conseguimos ver grande esperança realmente. Obrigado, senhora ministra. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que concorre à Casa Branca, ameaçou punir países que optarem por reduzir ou abandonar o uso do dólar como moeda reserva. Donald Trump afirmou que, se vencer as eleições, vai aplicar tarifas de 100% contra produtos de países que boicotarem a moeda americana. Abre aspas, vamos trazer as empresas de volta, vamos reduzir ainda mais os impostos para as empresas que vão fabricar seus produtos nos Estados Unidos. Fecha aspas. De acordo com Trump, quanto mais alta a tarifa de importação, maior a probabilidade de uma empresa ir para os Estados Unidos montar suas fábricas. Vale lembrar que o Brasil assume a presidência dos BRICS em 2025 e tem em sua agenda a discussão sobre o uso de moedas locais. Em 2023, Lula visitou a China e defendeu mais comércio nas moedas de países que integram o BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Abre aspas, Pergunto-me todas as noites, por que é que todos os países estão obrigados a fazer negócio em dólar? Questionou Lula à época. Por falar em BRICS, o grupo radical islâmico Talibã pediu à Rússia para fazer parte do bloco dos grandes países em desenvolvimento. O porta-voz, Zabullah Mujahid, confirmou que o grupo quer participar da cúpula de chefes de Estado dos BRICS que será realizada na semana que vem na cidade russa de Kazan para discutir questões econômicas do Afeganistão com outras nações. Um dos principais pontos do encontro será justamente a discussão sobre a aplicação do bloco com dezenas de países interessados em aderir. Entre os candidatos, muitas ditaduras como Cuba, Belarus, Nicarágua também está na lista. O Talibã é a cereja do bolo com histórico ultra-radical com direito à alerta da ONU para graves violações aos direitos humanos como execução sumária de civis e restrições a mulheres. Lula promoveu no Palácio do Planalto nesta quarta-feira uma reunião com banqueiros. Segundo o Estadão, na pauta, assuntos como conjuntura e agenda econômica do governo acesso ao crédito e regulamentação das DETs. A discussão acontece em um momento em que os bancos privados estão tentando subir o teto dos juros do consignado para beneficiários do INSS. Esse encontro faz lembrar esta matéria da Veja de 2014, afirmando que bancos lucraram oito vezes mais no governo de Lula do que no governo de FHC e também uma outra matéria do G1 de 2022. O título Lula critica banqueiros mas tem feito reuniões reservadas com eles. Na reunião desta quarta-feira foram convidados o presidente da Federação Brasileira dos Bancos o Isaac Sidney além do chefe da entidade Luiz Trabuco e os presidentes do Banco do Bradesco do Itaú Unibanco Santander BTG Pactual e Banco Safra além do ministro da Fazenda Fernando Haddad. João Carlos Marius Nogueira que foi delator na Lava Jato e apontou irregularidades da Odebrecht na gestão do PT foi contratado pela empresa JIF que o escalou para participar de reuniões da Holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista no atual governo de Lula Nogueira é diretor de relações internacionais da área de novos negócios do grupo ele já representou a Novo Honor Antiga Odebrecht e o Cinecom Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada em agendas no começo da gestão petista quando atuava como consultor em ao menos 14 vezes entre 2023 e 2024 Nogueira esteve no Palácio do Planalto o nome dele é citado em agendas de autoridades em 5 destas datas o executivo ainda participou de reuniões em outras pastas a delação de João Carlos Maris Nogueira é citada na denúncia da Lava Jato contra Lula e Dilma Rousseff referente ao escândalo conhecido como quadrilhão do PT em 2017 o então procurador-geral da República Rodrigo Janot acusou os integrantes do partido de participarem de um suposto esquema de corrupção que teria rendido 1,48 bilhão de reais a cúpula do PT entre 2002 e 2016 em editorial publicado nesta quarta-feira o Estadão acusou ministros do Supremo de serem responsáveis por uma crise de confiança da população na própria corte o texto diz que os ministros abre aspas pairam como deuses olímpicos acima do bem e do mal fecha aspas apesar da crítica o veículo reafirma sua posição a favor do que chama de excepcionalidades do tribunal durante o governo Bolsonaro para o que chama de golpismo no entanto para a situação atual a leitura é outra agora o Estadão considera que o momento de excepcionalidade hermenêutica passou e que não há argumentos para reivindicá-los abre aspas está difícil defender o Supremo Tribunal Federal ultimamente fecha aspas o que diz um trecho do texto além da crítica o Estadão afirma que a crise criada pela corte lesa os limites democráticos do Brasil no início deste mês Lula assinou um projeto de lei que cria a Alada uma empresa pública aeroespacial a iniciativa é parte do plano de militares da aeronáutica de transformar a base de Alcântara no Maranhão em um polo de lançamento de foguetes da SpaceX empresa de Elon Musk conforme divulgou o jornal Estado de São Paulo a Força Aérea Brasileira está de olho na empresa de Musk como um cliente especial o veículo também destacou um relatório feito por um grupo interministerial com a participação de oficiais da Força Aérea que defendem a ideia de que a estatal tenha preferência na exploração comercial das atividades privadas no local e faz menção à empresa do bilionário as Forças Armadas Brasileiras já tem parceria com Musk inclusive em agosto deste ano o Comando Militar da Amazônia contratou serviços da Starlink para unidades militares na região ficamos por aqui lembrando que amanhã temos o encontro marcado no mesmo horário aqui na NB News lembre-se de deixar o seu like o seu comentário e claro compartilhar o conteúdo para que outras pessoas também tenham acesso nós voltamos a qualquer instante aqui na NB News até a próxima NB News